Pois é, chegou o dia esperado aqui no canal, review do Galaxy S21 FE, enfim né, fiz diversos vídeos, tem playlist aqui embaixo na descrição, vou deixar o link direitinho pra vocês, beleza? Então vamos trocar uma ideia aqui a respeito da minha experiência real de usuário comum, assim como vocês. Bom, depois da vinheta encosta aí, vamos ver todos os detalhes desse review que tá bem legal. Bom, primeira coisa a falar que eu gostei muito do smartphone, tá, já vou adiantar o rolê aqui pra vocês. Passou no meu crivo em 5 pilares, e o primeiro deles é o design, eu gostei bastante do design dele, ele é muito leve, embora ele tenha a construção principal aqui com aro de metal, tá, liga de alumínio, muito bem construído, você vê que não tem nada, né, rebarbas, arestas, aparas, nada, tá tudo muito bem feito aqui, lapidado. E a tampa de plástico dissipa bem o calor, não deixa muito quente a temperatura e evita as famosas marcas de dedo. A tela é chapada, reta, o que facilita bastante a colocação de uma película de vidro, que é as que eu mais confio, e realmente o design aqui me agradou bastante. As bordas são levemente curvadas, o que dá um encaixe perfeito pras mãos e um bom grip, mas eu sempre tô usando ele como a case, e eu recomendo que você também use os seus smartphones com a capinha, né, interessante. Então, no crivo de design, realmente, ele manda muito bem, tá, e gostei bastante. Um outro pilar que eu gostei muito é que agora a Samsung vai conferir pro Galaxy S21 FE, assim como outros produtos da linha S, que são a sua principal linha, é a possibilidade de você ter 4 anos de atualização de Android e 5 anos de patch de atualização pra correção de bug da própria Samsung. Isso é muito interessante pra esse dispositivo que vai levar eu ter uma longevidade no uso, então vai cair naquela obsolescência programada, eu vou conseguir usufruir de tudo que esse dispositivo entrega, tendo mais 4 atualizações de Android, e com isso eu vou ter aí pelo menos mais uns 3 ou 4 anos de sobrevida desse cara. Ele veio com Android 12 já atualizado, então vai receber 13, 14, 15, 16 atualizações aí para o Android até o Android 16, então isso ajuda bastante na hora que você vai pensar em comprar um novo dispositivo. Então esse aspecto aí, parabéns a Samsung, que até que enfim, né, trouxe esse aspecto que a Apple já traz nos seus iPhones, então parabéns aí a Samsung, tem 4 anos de atualização nesse cara. Outro pilar é a One UI, que nesse caso está na versão 4.0, esse Galaxy S21 FE está com a versão do Exynos 2100, mas ele está bem fluido, tem todos os recursos que a versão com Snapdragon tem, as customizações da One UI são bem interessantes, os widgets, isso é um ponto muito legal, que inclusive a Apple trouxe recentemente para o iOS, então os widgets estão aqui presentes, são muito legais, além do mais, os temas disponíveis para você dar uma cara nova para o seu dispositivo, é muito bacana, então consigo estar sempre personalizando, sem baixar, por exemplo, a nova launch direto do sistema operacional. Consigo também ter aqui o feed de notícias, e ele é bem fluido também, eu gosto de ter no smartphone, e isso dentro da plataforma Android ajuda bastante no meu uso do dia a dia. Tem aqui essa aba Edge, que traz os aplicativos laterais, os últimos aplicativos, aqueles aplicativos que eu gosto de ter ali usando no dia a dia. Então, um outro aspecto que eu gosto bastante. A interface está bem fluida, bem rápida, e inclusive aqui, para vocês terem uma ideia, o leitor de impressão digital, que é na tela, funciona de forma brilhante também. Então, a interface, inclusive a interface da câmera, está mandando muito bem. Tem diversos presets aqui, que eu vou comentar também, um dos pilares que são as câmeras do S21 FE. Essa é a hora de você já deixar o like no vídeo, de se inscrever aqui embaixo, de me seguir lá também no Instagram, no arroba Ledo Conexão, eu posto lá os stories, testando a qualidade dos Androids, e não só isso, também dos smartphones da Apple, beleza? Então, me segue lá também, e não esquece que eu vou deixar o link especial para você comprar uma peça nova, zero bala, com o menor preço do Brasil, já garimpado pela minha equipe. E não só isso, se você tiver afim de comprar essa unidade, que está impecável, eu só usei para fazer os testes aqui, e com garantia em nota fiscal, me chama aqui no WhatsApp, que eu vou te entregar essa peça aqui, o meu autógrafo, e com certeza aí, com o menor preço que você vai encontrar na internet, beleza? E eu envio para todo o Brasil, então vamos lá, me chama aqui. O pilar óbvio são as câmeras, que me proporciona inúmeras possibilidades de criação de conteúdo, e uma delas, eu gostei muito da condição das fotos. A foto com a câmera frontal, tanto a foto tradicional, como a foto em modo retrato, também me ajudam bastante a produzir fotos bem incrementadas. E isso me ajuda bastante para me postar, por exemplo, nas redes sociais. Então ele tem uma inteligência artificial bem apurada, o processador Exynos 2100 processa bem as imagens, olha só a qualidade dessa selfie, muitos detalhes, está rica em detalhes, essa aqui é do modo tradicional, e aqui a selfie com o fundinho desfocado, olha só que bacana. E não só isso, para você gravar vídeos aqui com esse cara, agora a Samsung disponibiliza aqui, olha só, o modo Pro em vídeo com a câmera traseira, que grava vídeos em 4K a 30 a 60 quadros por segundo. Gostei muito das produções feitas em relação aos vídeos aqui com esse cara. A captura de áudio também, na hora que você está gravando o vídeo com o Galaxy S21, é muito boa, então parece que você está usando um microfone de lapela, mas ele permite também que você tenha aqui um parâmetro sob o ganho do áudio, você pode conectar não só aqui um microfone de lapela, mas um microfone wireless também sem fio, olha só que bacana. Então, te leva uma experiência muito interessante na produção de conteúdo. E agora, a gravação também com câmera dupla, né? Então, gravação dupla aqui, simultaneamente utilizando a câmera traseira e frontal para você também produzir conteúdos legais. Olha só que bacana, janelinha pop-up aqui. Então, cara, o software de câmera está mandando muito bem. Fotos durante a noite, durante o dia, manda muito bem. Modo retrato, modo retrato em vídeo também, gostei demais. Mas, aquele modo cinemático, né, que a Apple usa agora nos seus smartphones, infelizmente, só entrega vídeos em Full HD. Mas, cara, é muito bacana. Eu gosto muito desse efeito. Vou mostrar para vocês aí. Olha só, aqui com o fundinho desfocado. E aqui eu consigo desfocar em níveis diferentes, de 0% até 7% de desfoque e em 4 tipos de presets aqui de gravação. E eu posso alternar eles durante a gravação de vídeo sem pausar o vídeo. Então, tem aqui o círculo grande, cor com ponto de cor, tá? Que me deixa realçado na cena e preto e branco aí na gravação. E também o modo de distorção. Então, muita possibilidade real de você fazer aqui vídeos muito legais. Cara, muita condição bacana nessas câmeras e isso me agrada demais, gostei. Vamos falar de bateria, né? Ele não teve um upgrade de bateria, tá? Na sua versão anterior, no S20 FE, nós temos a bateria de 4.500 mAh. Mas, a minha impressão e a real sobre o meu uso é que esse smartphone, se eu tiver um uso moderado e misto, não uso avançado. No meu dia a dia, eu consigo ter um dia, um dia e meio aí de bateria. Uso básico ali pro intermediário. Agora, se for do intermediário acima, aí é um smartphone que vai te atender pelo menos aí durante o dia. Você vai sair de casa aí com 100% de bateria e chegar por volta aí das 8, 9 horas da noite com mais ou menos aí uns 20% de bateria, 15%. O que já é bem legal. Ele tem suporte a carregamento rápido e eu gosto disso até 45 watts. Mas, infelizmente, dentro da caixa, a Samsung não anda um carregador. Isso atrapalha um pouco a experiência de uso. Tem que correr atrás de uma tomadinha que tem entrada do tipo C, porque o cabo que a Samsung envia, e é só o smartphone e o cabo dentro da caixa, infelizmente, impossibilita de você colocar numa tomadinha com a entrada convencional USB 2.0. Só a entrada do tipo C 3.0. Então, isso aí dificulta um pouco. Mas, aqui no Brasil, através aí, óbvio, né, da nossa insistência junto ao Procon, o Procon colocou uma emenda aí, uma demanda, uma lei que você comprando esse dispositivo, Então, você entra aí no site Samsung pra você e consegue fazer o resgate gratuito do seu carregador de 25 watts. Tá demorando um pouco, a Samsung tá pisando um pouco na bola na entrega desses produtos pro seu consumidor, mas tem um prazo determinado ali, se não é ação mesmo ou no Procon, não tem jeito. Mas, você pode sim fazer o resgate aí do seu carregador e aí, sim, ter uma experiência mais completa com a bateria. A bateria tá me atendendo bem. Eu quero falar, assim, dos sensores desse cara. Ele já tá preparado pro Wi-Fi 6. Ele tem aqui o NFC pra você realizar pagamentos através do Samsung Pay ou do Google Pay, tá? Então, você pode cadastrar os seus cartões aqui e facilitar a sua vida fazendo os pagamentos, se você tiver crédito, óbvio, né? Mas, é interessante você saber também que ele já tá preparado para tecnologia 5G. Então, tem aqui disponível. E, na gaveta de chip, você pode colocar dois chips de operadora. Mas, infelizmente, não existe a possibilidade de você expandir a memória. Então, em termos de sensores, no geral, é um dispositivo que atende muito bem. Quero falar dos extras que esse cara tem. Ele tem a proteção IP68. Então, dá pra você mergulhar, tirar fotos embaixo d'água. Água doce, tá? Então, aí, rio, piscina, né? Cachoeira, dá pra você fazer água. Água salgada, não. Vai oxidar todo o dispositivo. Mas, até 30 minutos, você pode tirar fotos e fazer vídeos embaixo d'água. O que é um extra muito bacana. E, não só isso. Som estéreo, tá? Com a equalização assinada pela AKG, o que é bem legal. Então, um som bem imersivo pra você consumir todos os conteúdos de mídia. Tanto games, quanto vídeos. Também, músicas aí da sua playlist. Então, manda muito bem no quesito multimídia. E, incorporando tudo isso, a tela que é sensacional. Uma tela 2K que permite você ter um aproveitamento muito bacana. E, tá de parabéns, a Samsung, por sempre estar disponibilizando telas de excelente qualidade. Tá? E, eu vou mostrar aqui pra vocês que a tela é um dos fatores muito legais. Além do mais, ela tem taxa de atualização de 120 Hz. Ou é 60, ou é 120 Hz. Infelizmente, espero que a Samsung possa incorporar numa próxima atualização e update desse smartphone. É a possibilidade de você ter a taxa de atualização nativa através da inteligência artificial. Como? Onde o sistema, de forma automática, entende qual é a melhor situação pra você ter a atualização de 120 Hz. Deixando mais fluida. Ou, se você não precisar de tanta atualização de refresh rate. Ela mantém em 10, 15, 20. Abaixo aí, até dos 60 Hz. Dependendo daquilo que você vai fazer nessa tela. E, olha só, quão bonita essa tela. E, quão aproveitamento a Samsung disponibiliza pra você que vai comprar o S21 FE. Lembrando que eu tenho links aí na descrição. Se vocês comprarem através dos links, vocês vão me ajudar demais a trazer vídeos como esse. Beleza? Tá? Pra finalizar o rolê aqui, nesse meu review completão pra vocês. Me deixa o like, me ajuda bastante. Se vocês estão esquecendo, hein? Deixa o like aí, que me ajuda demais. E, vamos lá. Pra conclusão final. Um dos aspectos que eu não gostei foi a não vinda de acessórios como fone de ouvido, como vinha na versão anterior. E, também, o conector aí de carga. Muito ruim pra você ter uma experiência bacana com esse cara. Então, eu tô usando aqui, por exemplo, a entrada USB-C do meu notebook pra poder carregar esse cara. Porque eu ainda não recebi o resgate lá do Samsung pra você do meu carregador de 25 watts. Então, dificulta um pouco a experiência. Um outro aspecto. Ele poderia ter recebido o upgrade de bateria de 4.500, pelo menos, pra 4.800 ou até 5.000 mAh. Mas, a Samsung preferiu ajustar aí o sistema operacional a fim de manter uma autonomia boa e deixar o smartphone mais fininho, mas não tão espesso. E isso aí traz uma elegância pra esse cara. Então, bacana. O seu design é incrível. Gostei bastante. A construção é incrível. Muito bonita. E disponível aqui em quatro cores. Que é o preto, aqui o lilás, o verde e o branco. Que tá bem legal. Um outro aspecto. Tela também é incrível. A fluidez do sistema. A One UI com diversos recursos. A tecnologia 5G. A proteção IP68. Então, ele tem muito mais fatores interessantes. Inclusive, no processador. Pra você poder rodar os melhores games. Gente em pack aqui. Chover no molhado. Roda de boa. E, além do mais. Além dele ter a versão de 128GB. Que me limita um pouco na criação de conteúdo. Porque eu gravo muitos vídeos pro YouTube. Pras redes sociais. E eu demando muito. Preciso muito de armazenamento interno. Ele não possibilita. A possibilidade de você colocar um cartão micro SD. E nem tem agora disponível no Brasil uma versão com 256GB. Então, infelizmente, de armazenamento interno. É um aspecto que eu não vou curtir tanto. Mas, em termos de memória RAM. Ele traz 6GB de memória RAM. E tem um RAM Plus já pré-definido pela Samsung. De 4GB. O que ajuda bastante. Então, muito fluido. O sistema muito rápido. E o smartphone que realmente virou o meu xodó. Eu gostei demais desse cara aqui. Link na descrição. Se tiver a fim de comprar, deixe seu like. Tamo junto. E a gente se vê por aqui nos próximos vídeos. Comenta aqui embaixo se você está pensando em comprar. Ou já comprou o seu S21 e está gostando ou não. Comenta aqui que eu vou responder todos vocês. Um abraço, um beijão e até a próxima. Tchau, tchau.